Homem também tem vez aqui no Quevaza, que lugar maravilhoso que tá fazendo super sucesso, BR. Eu quero uma camisa, eu quero uma roupa da VR, então entra, seja bem-vindo, porque aqui essa semana você leva com até 70% de desconto. Camisa VR a R$59,00, gente, já sabe do acabamento, do caimento, e olha as tonalidades que você tem, é muito fácil vir. Descontos de até 70%, são mais de 50 marcas, eles estão de segunda a segunda das 12h, 22h, na Avenida Engenheiro Roberto Zucolo 555. Marginal de Pinheiro junto ao Cea Gespe, ou Marginal do Tietê junto à Ponte dos Remédios, tem o site também, vem que você vai amar, e vai se vestir muito bem, gastar muito pouco.